Vamos lá, 11 horas 10 minutos e pra falar do esporte vamos falar direto com o cara que é o coordenador do esporte em Giruá, Jardel Taborda. Bom dia Jardel, tudo bem? Bom dia Márcio, bom dia ouvinte da Alternativa. Enfim, então ontem o Márcio começou a segunda edição da Copa 7 de Futebol 7, rodada essa que foi no campo da Agizem com dois jogos Márcio. Dois jogos, então ontem tranquilo, dois jogos estão na Agizem né? Isso. E o horário que começou o jogo ontem é... 7 e meia foi o primeiro jogo e às 8 e 30 foi o segundo jogo. Iluminação tranquilo, não teve problema nenhum, tudo na Santa Paz. Show de bola Márcio, iluminação muito boa, o campo da Agizem está de parabéns também, então foi uma rodada muito boa, os atletas gostaram do campo lá e tenho a certeza que foi um grande espetáculo ontem com dois jogos lá Márcio. Como é que foram os resultados Jardel? Primeira partida então, Açocruz e Agrofel, a Açocruz fez 4 a 1 na equipe da Agrofel. Gol do Magos e Marcel fez 2, o Rafinha fez 1 e o Kennedy fez outro. E descontou para a Agrofel, o Diego Maccioni. Esse então foi o primeiro jogo, o segundo jogo de fundo jogou o Cândido Freire e Agizem. Um jogo muito para ele, um baita jogo, onde a equipe do Cândido Freire ganhou pelo placar de 2 a 1 da equipe da Agizem. Gol do Cândido Freire, os dois gols do Antônio Almeida e descontou para a equipe da Agizem o Diego Perentino e o Marcio. Que tal isso? Então já temos dois artilheiros, né? Dois artilheiros, o Magnos e o Antônio estão abrindo a competição com dois gols cada um. E o Magnos, o Magnos é veterano, né? O Magnos já é veterano, né? O Antônio é da safra mais jovem e o Magnos é veterano em seus dois gols antes. Vamos ver quem vai levar a melhor então aí na artilharia entre os veteranos e os mais jovens. E os mais jovens, né? Legal, então dois jogos, a SoCruz 4 a 1 contra a equipe da Agroféu. O que você tem que falar sobre essa partida aí, Jardel? 4 a 1 foi a SoCruz pelo nome dos jogadores que você me relatou aqui. Isso é um time forte, né, a SoCruz, né? A SoCruz, esse ano, né, Marcio, ela veio com uma equipe bem forte, né? Uma mestra de juventude com experiência, um time bem montadinho aqui. E a Agroféu, na verdade, é um time muito bom. Não, a Agroféu é agorizada do Atlântico, mas ontem tinha apenas um reserva. E aí, com a expulsão do Andrei, ontem prejudicou um pouco o andamento da partida. Por isso que ficou elástico esse resultado, né, Marcio? Então, a Agroféu foi com pouca gente e a SoCruz foi bem organizada e aplicou 4 a 1 na equipe da Agroféu. Tá certo. E na segunda partida, Cândido Freire, então, venceu os donos da casa, que é a Gizem, pelo placar de 2 a 1, dois gols marcados pelo Antônio Almeida. E o gol do Agizem marcou quem? Foi o gol do Agizem? O gol do Agizem marcou o Diego Pelentiro. Lembrando, Marcio, que esse jogo foi um jogo muito disputado, estava 1 a 1 o jogo. Aí o Antônio fez o segundo gol, um jogo muito para ele. A Gizem também fez um bom time com jogadores que nem o Pelentiro, o Leio mais jovens, né, que deram uma intensidade no jogo. E a Agizem errou o gol para empatar nos 19 minutos do segundo tempo, quase acabando, Marcio. A Gizem teve a oportunidade de empatar o jogo e errar um gol meio feito. Então, prova que foi um grande jogo. A equipe do Cândido Freire também é uma equipe muito forte e a Gizem como uma equipe forte também. Onde o jogo foi 2 a 1, Marcio. A equipe do Cândido Freire que é comandada pelo Fabiano... Quiroga. Quiroga, né? Isso, o Fabiano é o treinador, né, então fez uma equipe boa também, botou uma mescla de veteranos. Marcio, a Copaceta é importantíssimo ter os veteranos jogando, né, porque além, quando o veterano cansa, tem que ter peça na reposição, tem que trocar com o veterano. Então, aquela equipe que tiver os veteranos em melhores condições físicas, com certeza poderá prevalecer nos jogos, né, Marcio? Tem que ter sempre, no mínimo, dois veteranos em campo, é isso, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo, três, Marcio. Ah, no mínimo, três. São três veteranos, então prevalece bastante que tenha um goleiro veterano jogando no gol, né, Marcio? Claro, com certeza. Aí tu bota mais dois em linha e segue o jogo, né? Show de bola. Bom, Jardel, a próxima rodada entre quem e quando, Jardel? A próxima rodada, Marcio, que seria ontem na Sagem, nós coloquemos pra quinta, pra não mudar o calendário. Então, a próxima rodada, que seria ontem no campo da Sagem, vai ser na quinta-feira no campo da Sagem, a FUSSEG, a ABB, às 7h30 e às 8h30, as Copa e Sagem. E na sexta-feira retorna o calendário normal dos jogos, né, e no domingo também, retorna os jogos normais. Essa rodada de quinta é a rodada que seria ontem, né? Sim, sim. É a rodada quinta-feira no campo da Sagem e na sexta-feira segue o calendário normal dos jogos. Tá, e na sexta, como é que vai ser a rodada de sexta? Na sexta-feira joga Agizem e Agroféu no campo da Sô Cruz e o jogo de fundo Cândido Freire e a Sô Cruz. E no domingo, pela parte da manhã, Sagem e a FUSSEG na ABB e as Copa ABB no campo da ABB. Lembrando que os jogos de domingo é às 10h da manhã. Aí o pessoal pode olhar o Grenal tranquilo, detalhe, né, Marcio? Com certeza, né? Com certeza. Show de bola. Então, tá aí, então, Jardel Tabor. Obrigado pelas informações, Jardel. Obrigado, Marcio. E conforme saem as rodadas, nós estaremos aí para ter passado os resultados dos jogos, Marcio. Tá certo. Muito bem. Então, falamos com o Jardel Tabor, coordenador da Comude, trazendo as informações do nosso esporte. É a Copa 7 de Futebol 7 em Giruá. Ontem realizaram duas partidas entre a Açocruz e a Groféu. Açocruz levou o melhor 4 a 1 e depois Cândido Freire venceu a equipe da Gizem pelo placar de 2 a 1. E você fica sabendo tudo aqui no Bom Dia Cidade. Os gols, então, os artilheiros, por enquanto, aí, o Magnus, grande Magnus, lá do bairro São José, né? Magnus, artilheiro, com dois gols. E também o Antônio Almeida, do Cândido Freire, também marcou os dois gols. Tá aí. Fique sempre ligado para saber as informações do esporte. Aqui no Bom Dia Cidade. Rapidinho a dupla Grenal. Deixa eu só passar aqui rapidinho a dupla Grenal. Grêmio poderá dar chances a jovens em duelos decisivos no primeiro semestre. Bicolor disputará título 2 estadual. Importante partida contra o Rosário Central em uma semana. Em semana de decisões, então, o Grêmio foca em fazer a própria parte. Jean-Pierre e Matheus Henrique projetam um Grêmio ofensivo contra o Rosário. O Grêmio, então, vai jogar tudo na quarta-feira por avanço na Libertadores, diz Romildo. O presidente descartou necessidade de grandes intervenções. No Internacional, o Moledo projeta Inter Impacto para evitar jogo do Palestino. O zagueiro avalia que o Colorado deve evitar faltas no entorno da área contra o River. Como aconteceu contra o River, né? O Alessandro treina com proteção no joelho, mas está à disposição do Inter. O argentino deve jogar contra o Palestino nesta terça-feira no Beira Rio. 11h17. Então, são essas as informações do esporte para você. Daqui a pouquinho, se você chegou agora, não conseguiu acompanhar, daqui a pouquinho estará no YouTube, tá? O momento do esporte você pode conferir novamente no YouTube. Não esqueça de se inscrever, Márcio Giroá, no YouTube, Márcio Giroá. E acione o sininho para você receber, então, as informações quando nós postarmos novos vídeos aqui pelo Bom Dia Cidade.